MÚSICA 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 Amém. 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 Os meus pais estão sendo estudados em um trabalho de rama e de trama. E o que as pessoas são mudanças e projetos são mudanças. E as pessoas são mudanças e grandes fãs, as pessoas são mudanças. O que existem, as pessoas ficam visitados, Enquanto, o lado, o lado, o lado, o lado, o lado e o lado. Então o nosso grande valor é, O que é isso? Agora, o que é o melhor que a gente está fazendo, e a gente está fazendo as coisas. Então, o que é tudo? É isso agora? Isso é o nosso país que estamos fazendo aqui. Por isso, nós já estamos fazendo aqui. Agora, o que é? Agora, o que é isso? A gente está fazendo aqui. Então, o que é? Então, o que é isso? O que é? O que é isso? O que o que é isso? O que é isso? O governo do governo do trabalho com o trâmbito. O trabalho com o trâmbito, o trâmbito, o trâmbito, o trâmbito, o trâmbito. Se você quiser fazer isso aí? O que é isso? Então, vamos lá. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Se inscreva no canal. O que é isso? Não é isso. Mas o trancamento não está indo para a gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A primeira coisa é A primeira coisa é A primeira coisa é O que é a cidade? E aí E aí É isso aí. O que é isso? Há um pouco mais de tempo, mas há um pouco mais de tempo. Há um pouco mais de tempo, há um pouco mais de tempo. Há um pouco mais de tempo. Como é que você gostou de fazer isso? e se tem um descanso a nossa fonte Como é o meu pai? Sim, eu que era pra ir lá, que eu saibamos por um banjo em Pondyati, então, nós nos sentimos dois cantos, só um dia com um descanso, então, por isso, tem um pedido com uma pedido, um pedido com uma pedido, um pedido com o pedido, um pedido com um pedido. Mas você falou que era um pedido? Sim, eu falei que era um pedido com a esposa, As pessoas que não se levam grande... Eles são todos os caros... Eles são mais um prazer. Por enquanto eles precisam beber uma pessoa que precisa... Se compra um pouco, eles são mais tão tranquilos. Por enquanto aqui, eles não conseguem preparar... Eles que precisam de patirar. A gente tem que ir pra lá. Você já era pra gente? Você ainda era pra gente? Não era pra gente ficar lá. Nessa época a gente era pra gente. Eles tinham que ir. Não é pra gente ver se o que era. Você é pra gente a gente? Você era pra gente? Aí se ele tinha que ir pra gente. O que é que ele tinha ali? Aí tinha que ir pra gente. Porque todos os turistos estão vivendo. Como o que faz? Os turistas foram vivendo. Estão vivendo o alimentoiałe e o alimento. E as vezes, este vekthivarama, o que está acontecendo com o tema? Temvida foi no meu Brasil, tem uma disciplina? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Meu pai se acompanha e bota já, também tem lhe que presidente, tem a ter que estar com o alimento de experiência? É isso que o alimento. Também está morando com o alimento de experiência. Então, ele está aqui. Então, vamos, Nós também achamos que estamos fazendo uma grande dificuldade de troca e papa, e a gente vai ficar em uma camada nos dias neste momento. Então, nós estamos fazendo uma chance de passar com a gente aqui. A gente conversa com uma música, mas uma coisa maior que não tem uma coisa bem. A gente não tem a quantidade de pessoas, a gente vai pegar uma coisa e ir embora. A gente não tem o dinheiro. A gente tem que ir embora para a gente. Isso é melhor. A gente tem que ir embora para a gente. A gente tem que ir embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. no vio que chame de avarum notar a tira noina zinda de ver si shi pula e por um a one at the loan den or in the the mole de cap de de arvano a boy e video ale from mr. peto e nu vijariki no video is tupit e nary a janda saba be a jaria like ea comment ea a panonga matri video arnie queim manni notar Legenda por Sônia Ruberti